Tu achas que sou uma selvagem Tu pensas que esta terra te pertence Que o mundo é um ser morto, mas vais ver Que cada pedra, planta ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Tu dás valor apenas às pessoas Que acham como tu sem se opor Mas segue as pegadas de um estranho E terás mil surpresas de esplendor Já ouviste um ovo evando um luar azul O porquê rio nem se condes bem Sabes vir cantar com as cores da montanha E pintar com quantas cores o vento tem E pintar com quantas cores o vento tem Vem descobrir os trilhos da floresta Provar a doce amor e o seu sabor Rolar no meio de tanta riqueza E não querer indagar o seu valor Sou a irmã do rio e do vento A garça, a lontra são iguais a mim Vivemos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim Que altura a árvore tem Se a derrubar, não sabe ninguém Nunca ouviás o levo, toda a lua azul O que é que importa a cor da tela de alguém Temos que cantar com as vozes da montanha E pintar com quantas cores o vento tem Mas tu só vais conseguir Esta terra possuir Se a pintas Com quantas cores o vento tem Com quantas cores o vento tem Com quantas cores o vento tem